Eita meus amigos, é você que acompanha nossos vídeos, estamos aqui na casa da vó de lousa para mais um vídeo, vó de lousa e Guaraná, olha só a gente, vou Guaraná ali, olha só, oi! Dá para você ver aí, para falar para a coisa que eu deixei o celular lá recarregando lá fora? Ô Bete, não tem área aqui, nem tem internet, tem não, vai ter daqui a pouco, vamos lá, vamos entrar, vamos entrar a pouco, ei vó de lousa, vem aqui receber uma visita, oi! Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, aqui com a nossa amiga Isabel, tio Patônio, aqui com a Elisabete Ledo, vamos lá, vamos entrar aqui para a casa da vó de lousa Andrézinho, meu filho, trago os, ah não, está aqui já a encomenda, ei vó de lousa, aqui é uma encomenda que mandaram vir trazer para a senhora Oi, vó de lousa, vó de lousa, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, não pode entrar aqui Não, pode entrar aqui, não quer com a minha filha não Não, precisa vir na mão deles, Abel, gente, para cá que eu vou ver que vem aqui a vó de lousa Gente, acabamos de chegar aqui na casa da vó de lousa, e aí ela está aqui nas atividades, que a vó de lousa é essa mulher guerreira, mulher nordestina que não para, sempre está na luta É não, vó de não estar dormindo na hora dessa, eu estou quebrando coco pra não tá dormindo tá quebrando coco é isso mesmo, a gente tá aqui, olha só cadê a nega Tonha? o coco babassu, a tia Tonha ah, tem os gongos aqui, olha só eita é porque eu gosto de juntar, quando tem muito eu faço uma passão aqui a tia Tonha ficou em casa, acho que mais tarde ela vai vir aqui ela disse que hoje não poderia vir de manhã mas meio dia ela se almoçar, após o almoço, vim aqui, viu? tá bom, eu quero ver ela que eu quero saber notícia da minha televisão pois é, vai ser em breve pois vamos lá ali fora, que tem uma pessoa lá que quer muito lhe ver, viu? já, já, o senhor acaba de quebrar as cocas isso, só esse coca, esse aí não tem caroço não não tem? tem não, esse aí, deixa eu ver tem não, tem não é porque eu ajudo as cascas pra fazer carvão aqui não estrói nada os caroços de coco tiram o azeite os gongos fazem a fritura e essa casca de coco faz o carvão carvão é porque eu tô cozinhando, porque o guaná não faz carvão mais isso e eu também de madeira eu não faço isso de casca de coco eu faço eu tenho pronto pois vamos ali, que tem uma pessoa que veio visitar você ai, pra mim me levantar é não, eu pego na sua mão mas menino nem precisou rapaz, a vó de lousa tá não, eu me levanto mas é na marra brava pronto ai, deixa eu calçar minhas pragatas vou calçar as pragatas aqui eu não sei, tá sem quase nada deitada é ruim? é Deus abençoe, tá bom? tudo bem é tô assim me rir pronto ai pois vamos lá fora que tem uma visita que veio trazer ah, e aí, vó Guaraná, tudo bem? tudo beleza graças a Deus, né? graças a Deus você já terminou de almoçar tá relaxando um pouquinho descansando mas ainda tem não, nós já almoçamos também, viu? tem muito almoço tem muito almoço graças a Deus, rodiluzo aqui é uma casa farta isso é, daqui a pouquinho e aqui é a nossa amiga Isabel olha aí quem foi que veio lhe visitar, rodiluzo a Isabel pois é, olha aí quem foi que veio lhe visitar é a Isabel é aqui o meu Patonha é é papai meu filho de Deus vem com a mãe o Patonha agora tá um homem entrega isso aqui também que mandaram pra ela é entrega aqui pra rodiluzo é o Lino mandou também é, olha, olha a Tia Lino mandou pra você os beijos secos o Patonha disse não entrega é Patonha ainda que a Luana da minha filha vem da casa do Chico Museu na verdade nós vem da cidade fazendo o que na cidade com essa namorada aconteceu não não aconteceu não vai acontecer vai não aconteceu não meu Deus não regula mais nada a gente tá vindo da cidade vó de luz a questão da documentação do Tio Patonha a gente foi lá hoje pra colher as digital daqui uns dias vai chegar a carteira de identidade dele viu aham aí que vão enfrentar o aposentadoria o benefício pra ele viu é, pra sair um dinheirinho pro Patonha a senhora gostou da visita do Tio Patonha tantas vezes ai Maria gostei demais porque eu nunca esperançava dele rir na minha casa pois é quantas vezes a senhora foi lá convidava ele pra vir até aqui né não acontece não pois é e hoje tá aqui sentadinho no alcance aqui da sua casa olha só na beleza olha o vô Guaraná ali eu vô Guaraná aqui olha aqui gostou da visita vô? gostei é parece mesmo é tudo acontece tudo acontece é a vida viu é a vida não, nós não vamos demorar muito a gente já tá indo a gente só passou pra deixar aqui os beijos secos que a tia Lina mandou já vamos pro Gonçalá é é, vamos pro Gonçalá isso vamos deixar ele é, vamos terminar de vamos finalizar a viagem já deixei ele em casa pra descansar um pouco e o Francisco tá pra onde? o Diceu hoje ficou editando os vídeos daqui a pouco vai mexer nas plantas e aí tá por lá é ele agora tá cuidando de planta a foto de luz ah meu Deus você acha que ele tá certo? não, porque no verão deixa pra cuidar de planta é, no inverno tudo bem é, mas são uns cacos um pouquinho a água dá certo pra cuidar das plantas né Tio Patan? é Patan, você ganhou dois beijos secos pra comer? não não? ô meu Deus por dormir eu não queria dar não, Valde Luz não precisa não naquela tia Tonha tem uns beijos eu levo uns pra ele, viu? pode ficar tranquilo com o seu a tia Tonha levou uns lá e eu trago pra ele, viu? é aí leva é, vou levando não se preocupe não aqui é, aqui aqui foi foi mesmo a visita, viu vô? ah hoje estamos certos feitos com a visita do meu Patan ô minha gente meu primo velho que eu gosto dele ah meu Deus Deus é mais Deus é mais não é Tio Patan? Deus é mais é viver sozinha viver por toda a vida lá sozinha com a ferida na perna sem ter quem desse comer ele ia comer na casa da Adila um dia que ele não pudesse mais ir ele ia morrer porque a Adila não ia deixar de comer pra ele A Adila é irmão dele mas ir mora perto mas o Tio agora é até novinho, né Tio Patan? ah bonito agora eu vou arrumar uma namorada pra ele ôi Tio Patan você quer Tio? acontece não acontece não não quis né Patan? não quis e a roça já tá queimada? tá ah pois pronto e esse mês me lancei pra dar esse mês vai ter, vai ter se mete melancia, vai ter melancia abóbora, farro, milho, arroz vamos plantar tudo, né pois tá certo vamos terminar de chegar, vamos cuidar porque ainda vamos pra outra região obrigado Vô Guaraná, obrigado Valdemosa pela recepção tudo bem, tudo bem depois a gente vai lá vai levar a senhora lá, depois ele volta de novo depois foi, tá dando a agenda, não fui lá pois é, em breve nós vamos lá e aí agora é você que tá devendo uma visita a ele, que ele veio na sua casa não, tô eu já fui lá umas poucas de vez ele nunca tinha vindo não, mas depois ele vai vir, é porque hoje a gente, na verdade, a gente tá vindo de outra região mas em breve ele vai vir passar aqui a meio dia por aqui, viu eu convidava ele pra ir passar o dia marreio, pra nós comer não acontece não e de repente tá aqui, viu é, acontece não ou, pensei que aqui, ó, o óculos, cadê, papai, o óculos? é? não sei não ai, não usa óculos não não sabe não mas não enxerga bem? não enxerga? não enxerga? não enxerga? ah, sim ela tá assistindo televisão? ai, 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 você conheceu esse homem aqui, vô? ou? ou, vô? quem é esse aí, quem é? esse homem aí, quem é? é o filho dela é o filho dela é não, é o esposo dela, é o marido dela é o Guaraná é o Guaraná, é o vaqueiro filho do Zé Pedro ele se conheceu demais, Zé Pedro conheceu, conheceu até ele falava nos vídeos, viu é o Guaraná, boiadeira já, já, já passamos na casa da Tia Lina almoçamos e ai, com a nossa amiga Elizabeth ali, olha só, gente mais uma vez o encontro eu vou sábado é, é, o sábado o rei da rola e da malonza ontem pronto eita, que maravilha não, tranquilo, viu, não se preocupe não Isabel, vamos cuidar, né vamos cuidar, vamos terminar de chegar aí depois a gente vai fazer um dia de visitas vamos passar um dia não é, não, Beto um dia vamos passar, um dia fazendo visita ah, sim, é o último dia de ir embora isso penúltimo, né é eu fiquei tão trespassada porque eu ofereci o leite à a mulher e tronchou azeite e me esqueci do leite não, Valdilos mas eu já fui embora, Valdilos é, mas acontece ei, Gil, vão em livro escuta aí, ó tá falando que esqueceu do leite se preocupe não pode ficar tranquilo ele esqueceu de deixar o peixe ah, Valdilos mas você não sabe ele esqueceu de deixar o peixe foi foi, ele disse que ia trazer um peixe pra você esqueceu de deixar então você esqueceu pronto, ficou pago ah, pô, então ficou ficou pago ficou pago eu fiquei menina eu me esqueci do leite ainda agora não tem pra cozinhar o leite fique tranquila fique tranquila diz ele que o ano que vem ele volta então ah, não sei ele vai voltar ele vai voltar Valdilos volta, mas ninguém sabe o que que acontece daqui pro ano que vem acontece muito sol quente daqui uns dias vai ser muita chuva e nós todos vivos por aqui recepcionando esse povo maravilhoso que vem nos visitar de tão longe é, é verdade vamos embora fora de Patonha, vamos lá tchau, tchau tchau, tchau tchau, vamos embora a Bete tá um pouco apressada a gente dá vai pra outra região não, a gente dá vai pra outra região não, sim, sim e também vamos levar Patonha isso até logo até logo vai com Deus Nossa Senhora amém Patonha, tu te lembra do chapéu que tu me deu? tu lembra? do chapéu que tu me deu? eu se lembro é? tu se lembra? 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 pois tá certo até logo vó de lousa obrigado por tudo tchau, tchau valeu até logo voo Guaraná até logo André até logo Isabel vamos embora e até o próximo vídeo valeu